Neemias tem a mão fina, garçom, copeiro, mestre, chefe de cozinha, mão fina, delicada, cuidava de panelas, mantimentos, de repente ele olha e fala, peraí, se os muros estão caídos, eu preciso tomar uma posição, ele não sai desenfreado, ele não sai levado pelas emoções, nós precisamos parar de ser levado pelas nossas emoções, Neemias ele vai orar, arrume essa cara, para com essa cara de choro, para com esse negócio de ouvido ao céu, tira um tempinho para orar, nós choramos com tanta facilidade na rua, choramos com tanta facilidade na esquina, choramos com tanta facilidade no ombro de alguém do nosso emprego e não tiramos um tempinho para orar, Neemias tira um tempinho e fala, eu vou buscar aquele que pode, porque ele estava pensando o quê? Em Jerusalém tem pessoas, tem muitas pessoas vendo a situação caótica que está naquela cidade, porquê que essa notícia chegou até mim? Quando chega alguma notícia ruim até você, porque a solução está em você, às vezes a gente quer escapar, às vezes a gente quer ficar na espreita dizendo, não, eu vou fazer de conta que não é nem comigo, eu não estou na cena, eu estou em um lugar favorável, aconteceu um negócio ruim aqui, acho que a pastora Ludinha, a Miss sabe, aconteceu um negócio ruim na nossa cidade, na noite de ontem teve um feminicídio, uma moça linda, Kelly, vou falar aberto porque está no Face e não está escondido, né? Kelly, foi espancada, apaulada, quebraram os dentes, foi algo terrível, e aí no grupo de mulheres nós estamos pensando em tudo, qual é o batom que vamos usar, qual é o shorts que nós vamos pôr, qual é o cabelo que vamos levantar? Eu falei, vamos levantar a mulherada, vamos fazer um movimento, não contra os homens, mas dizer que juntas, mexeu com uma, mexeu com todas, vamos fazer um movimento de reconstrução de família, porque hoje, hoje, a pessoa casa e já fala assim, se eu casar e não der certo, já casa dizendo, já casa amaldiçoando o casamento, se eu não casar e não der certo, já casa quebrando o muro, não, vamos fazer uma marcha em favor da família, vamos fazer uma marcha, porque tem muitos homens dignos, tem muitas mulheres dignas, enquanto famílias estão sendo destruídas, os divórcios batendo na casa, o homossexualismo batendo na casa, nós somos neemias nesse tempo para dizer, nós chegamos para reconstruir a história da família, chegamos, neemias, ele começa a orar, enquanto ele começa a orar, Deus está trabalhando aonde? No coração do rei, enquanto nós estamos reunidos aqui, Deus está amolecendo o coração endurecido em nosso favor, não, enquanto nós estamos reunidos em oração nessa casa, Deus está mexendo em coração do filho que foi embora, Deus está trabalhando no coração da porta que se fechou, do chefe que ficou emburrado, não, Deus está quebrando corações, aqui, neemias está orando e à medida que ele ora, ele tem resposta, diga para o seu irmão, se você orar, você vai ter resposta, eu estava, eu fui para Goiânia, pastor, e eu fui pregar em um dos maiores congressos de jovens, e uma das primeiras palavras que Deus me fez liberar ali, que interessante que eu vi jovens que chegavam para os seus líderes, você é contra, pastor, depois do que eu preguei, eu acho que eu sou, depois do que eu preguei, eu acho que eu sou, porque foi a palavra que Deus colocou na minha boca, então acho que eu sou, vi as líderes, os jovens chegando e falando pai, mãe, e não olham na cara do pai e da mãe na casa, não conversam com o pai e com a mãe, que liderança é essa, que perdeu o rumo da Bíblia, onde a Bíblia diz que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe, a Bíblia não diz que nós devemos ficar ali, paparicando, não, nós devemos prestar, a mordomia cristã aos domésticos da fé, mas a honra é para o pai e para a mãe, aí chama o pastor, chama a pastora de pai e mãe, mas a mãe mesmo, manda a mãe ir para o inferno, fala palavrão para o pai, bate na cara, ô querido, vamos reconstruir o muro da família, Neemias está orando, Neemias está preocupado, porque Jerusalém está desprotegido, Jerusalém está fora do projeto daquilo que Deus tem para eles, homens e mulheres que nós como mãe, eu falo do Jonatas, as pessoas assustam, o Jonatas foi um menino terrível e não foi ontem, não foi há 10 anos atrás, foi ontem, não foi há 10 anos, anos atrás, foi ontem, um menino terrível, alcoólatra, mulherengo, ruim, e a minha vontade era o quê? Fechar a porta, falar não, que morra, quantas vezes eu disse assim, não sei porque o inimigo não pega e não leva, quantas vezes eu não disse, até que um dia Deus falou para mim assim, acorda Sandra, você está orando para a família dos outros, e não tem como orar pela sua? Não, porque a sua, você é parecido homossexual, você põe para fora, se aparecer uma lésbica, você põe para fora, se aparecer grávida, solteira, você põe para fora, mas se for dos outros, reconstruir o muro dos outros é fácil, difícil é reconstruir nossos muros, eu imagino Neemias recebendo a notícia, e Neemias orando, chorando, e o rei está fora da cena, só que Neemias, embora ele esteja triste com a situação, ele continua trabalhando, a sua depressão, não pode ser maior do que a sua função, não para que você está certo, estou com depressão, não vou trabalhar hoje, levanta e vai, quantas vezes eu levantei debaixo de lágrima, quantas vezes eu levantei debaixo de dizer, eu prefiro morrer do que estar de pé, mas eu falei, se eu ficar deitado aqui, o inimigo vai achar espaço na minha cabeça, eu preciso levantar e ir, mente desocupada, é um ditado popular, não é bíblico não, é um ditado popular, mente desocupada, oficina do inimigo, que eu não vou falar nem que é do diabo, vou falar que é do inimigo, porque a gente começa a dar nome para tanto, a gente começa a provocar tanta coisa dentro da mente da gente, Neemias está orando, e a Bíblia diz que quando ele vai falar, o rei, ele percebe o semblante de Neemias, que o semblante de Neemias está diferente, que o semblante de Neemias está abatido, eu não sei se você sabe, mas Deus sabe o quanto você está sofrendo, Deus sabe qual é a intenção do seu coração, qual é a sua dor, e ele está olhando para você, não, você não está sozinho, Neemias, ele diz no verso 2, que ele chega até o rei, o rei olha para ele e diz assim, o que está acontecendo? Tem hora que a gente chora, parece que ninguém está vendo, né? Tem hora que a gente chora, parece que ninguém está incomodado com a lágrima da gente, Neemias conta e fala, olha, os muros da minha cidade, da minha nação, caiu, talvez, se fosse no dia de hoje, a gente ia falar assim, ô Neemias, tem tanta gente lá, mas quem vai fazer a diferença lá é você, pode ter tanta gente lá, mas quem vai fazer a diferença na sua casa, na sua família, no seu ministério, é você, Neemias, ele começa a conversar com o rei e ele sai para restaurar, ou reconstruir um muro debaixo de bênção, pare de sair debaixo de maldição, pare de ficar, a minha mãe ela brincava comigo, é a maioria que está aqui conheceu a minha mãe, minha mãe dizia para mim, crente tem que ser que nem em limo, e eu dizia, mãe, por que? Ela falou assim, porque limo, ele só nasce embaixo de água parada, a crente tem que aprender a parar, para com esse negócio de uma hora você está em uma igreja, uma hora você está em outro lugar, uma hora você está batendo o tambor, uma hora você está visitando o cartomante, uma hora, ei, posicionamento, ou é crente ou é desviado, em cima do muro não dá, decide, porque é mais bonito falar eu sou desviado, porque a Bíblia diz, a Bíblia diz que é melhor ser frio ou quente do que ser morno, porque morno deixa Deus doente, então não adianta vir aqui numa reunião, aí eu vou lá, porque a pastora Sandra é profeta, amanhã vai na cartomante, depois no outro dia vai tomar banho de sal grosso, depois no outro dia vai negra, ah não, você precisa decidir o que você quer, você precisa tomar uma decisão na sua vida, um posicionamento de mim, você fala, não peraí, eu vou sair daqui, mas eu decidi que eu vou reconstruir, a Bíblia diz que tem minhas, ele fala, levantou eu e poucos homens, quem nasceu para reconstruir não anda no meio de bando não, anda com pouca gente, não, às vezes a gente não sabe, sabe pastor Damari, pastor Márcio, essa resposta é de Deus para vocês, às vezes a gente não sabe porque Deus coloca a gente na área de isolamento, a gente não sabe porque a gente está andando sozinho, porque as pessoas estão virando a caia e Deus está falando, porque eu estou colocando vocês para reconstruir, e quem nasceu para reconstruir não anda com bando não, tem que andar sozinho mesmo, calma, Neemias chega, Neemias está triste, Neemias está em oração, Neemias está com carta, e ele chega, você pensa que ele encontra com pessoas motivadas, você pensa que ele encontra com pessoas que falam, que bom que você chegou Neemias para construir, que bom que você chegou para nos ajudar, ele encontra com pessoas que estão emocionalmente destruídas, que jeito você chegou aqui, pode estar até com o corpo bom né, eu sou daquela, confunde o inimigo põe um salto alto, faz uma escova no cabelo, eu sou daquela, eu fiz aqui ó, não gostei muito do lado que ficou esse hoje, mas amanhã eu prendo, estou soando bastante porque está solto, Neemias, eu sou daquela, confunde, confunde, não, eu creio que Neemias, quando ele chega mesmo com medo, preocupado, olhando para as mãos dele, uma mão fina, sem calo nenhum, sem experiência de apaz, sem experiência de cimento, sem experiência de alicerce, de nada, mas ele começa a fazer uma mentoria e conversar com quem está com ele, peraí, você já conversou com quem está com você? Não, não tem ninguém comigo, tem Deus, se você estiver com Deus, você já é a maioria, se você estiver com Deus, você já é a maioria, ô meu querido, fica de pé, o senhor de camisa branca, camiseta, perdão, relibiando e couro, Neemias precisou pagar o preço de sair da área de comodismo, para começar a fazer o que ele não sabia fazer, Deus está dizendo, eu que estou te chacoalhando do ninho, tirando da área de comodismo, para você começar a fazer aquilo que você diz que não sabe fazer, o novo dá medo, reconstruir dá medo, mas Deus está dizendo, sou eu que estou mexendo com você, descansa o teu coração, Neemias chega e ele traz o povo, diga, traz o povo, você já trabalhou com o povo? Tem muitos pastores aqui, tem muitos líderes de jovens, célula, ah, vamos fazer o culto na praça? Vamos, 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 chega na hora, capaz de até a gente não ir, capaz de até, eu inventei, mas, eu também não vou, começou a mexer com o povo, trouxe o povo, veio aquele povo que já vem, tem gente que já vem destruindo o sonho da gente, não, tem gente que parece que chega na vida, ele chega para dizer, você não vai dar certo, ah, para, fecha, oh, passou do William, não fecha não, 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 ah, não, é melhor começar do começo, como foi no lar, não, fica lá mesmo, do jeitinho que está, não, o que é isso? Eu imagino o povo chegando para Neemias e dizendo para Neemias assim, o que você veio fazer? Você não entende nada, nem de medida, você não entende, Neemias falando, eu vim para reconstruir, o que você veio fazer aqui hoje? Assistir mais um culto ou reconstruir a sua história? O que você veio fazer aqui hoje? Pegar a receita, porque eu estou, nós estamos, do que eu vou falar aqui vai ser muito, muito engraçado, porque você faz de cor, miss, eu estou numa guerra para fazer cuscuz, aquele, porque depois coloca manteiga, já queimamos 200 frocos de mina, já fizemos de tudo quanto é jeito, ainda não deu certo, aí eu liguei o Google hoje e falei, vou ter que aprender esse negócio aí, está lá de molho, lá até a hora que eu voltar, seja o que Deus quiser, na força do calor já vai estar pronto, é que às vezes a gente pega a receita, lê, mas quer fazer do jeito da gente, a receita está aqui, não, você não veio buscar nada diferente do que está aqui, eu não vi em nenhum momento na receita, Deus falar, abaixa a cabeça, entra em depressão, não, em todo momento Deus fala, levanta, põe-te em pé, muda a sua mente, então em todo momento, até mesmo quando, Neemias está sendo desmotivado, porque eu imagino que quando ele convidou o povo, o povo disse assim, ah Neemias, está mais de décadas tudo quebrado, está mais de décadas tudo no chão, está mais de décadas tudo perido, até quando você vai ficar com a união do povo, o chamado é seu, não importa o que o povo está vendo, o que importa, é a ordem que Deus te, Neemias, ele chama e fala, vem cá, eu creio que, as características, deve ter, chegado aquele curvado, triste, dizendo, ah Neemias, eu achei que Deus ia mandar, um Josué, ia mandar, não, porque tem gente que gosta de desfazer da gente, fala, não, você, não, agora não tem mais esse problema, sabe pastor, mas quantas das vezes, quando eu comecei a pregar, as pessoas vinham, puxavam a cadeira para a marida, e olhavam para mim, como quem diz, chegou a, a ama, aí quando falava, a pastora Sandra, vem pregar, eles olhavam, diziam, é, 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 negra, careca, fora do padrão, talvez Neemias era fora do padrão, daquilo que eles estavam esperando, talvez por um homem queimado, do sol, mão rústica, Neemias chega todo, pastor Renato, todo chique, Neemias fala assim, eu não sei, eu não sei fazer, mas eu sei servir, talvez você não saiba fazer, mas você sabe servir, como assim pastor, eu sei servir aquilo que eu aprendi orando, aquilo que eu aprendi vendo dentro do reino, vamos buscar os talentos aqui, talvez seu talento seja motivacional, pastor eu não sei pregar, mas você não sabe fazer um bolo e visitar alguém que está em depressão, que está em solidão, você não sabe passar um café e dizer, não, você não sabe fazer nada, mata, meu Deus, Neemias falou, não, eu não sei reconstruir, mas eu sei motivar, imagina que apeito, ele pegar pessoas, porque trabalhar com gente, quando está desmotivado, quando está para baixo, você fala para o ser humano, tem um milhão na sua conta, ele vai falar, eu vou ter que sair daqui, para declarar imposto de renda, vai falar para o desmotivado, você vai para Jerusalém, eu vou ter que arrumar a mala, o desmotivado não encontra alegria em nada, o desmotivado é uma prova, o desmotivado você fala para ele, pode ir, gastar um milhão só, não, desmotivado é, não, para de andar com gente desmotivado, para, para de andar com aquele que coloca você para baixo, para de andar com aquele que você está falando assim, olha, Deus me deu uma chamada, Deus me deu um novo tempo, e a pessoa fala, ah, você não leva jeito, já é a segunda vez que eu vejo, para de andar com gente, que é a âncora, e começa a andar com alguém que é porto, porque porto faz a gente passar para o outro lado, faz a gente viver novas experiências, Neemias chamou os desmotivados, começou a conversar, e eu creio que os desmotivados começaram, a colocar dificuldades, Neemias deve ter chamado, os animados, não, porque tem animado que é louco, tem animado que é fora da casinha, não, tem animado que você está falando para ele assim, olha, eu tenho cem reais, vamos para os Estados Unidos, com cem reais não dá querido, vamos viver a realidade, tem muita gente que está endividado hoje, porque não soube viver a realidade, aí está gritando, o agiota está ligando para mim, aí eu acho que eu vou me matar, porque o meu dinheiro não dá, é porque você não soube viver a sua realidade, quis ostentar, achando que o jaguar, ia chegar primeiro, que o fusco, os dois chegam no mesmo lugar, porque o importante não é chegar primeiro, o importante é concluir a chegada, você precisa viver a realidade, mulheres adultas, eu falo mulheres adultas como eu, sabe esse cartãozinho, chamado aposentadoria, quem tem sabe né, ele é seu, ele é seu, talvez o muro do seu filho, da sua nora, está quebrado, aí eles vêm e dizem assim, empresta o cartãozinho da aposentadoria, para fazer o empréstimo, não empresta não, nunca ajude um lascado, sem saber porque ele está lascado, porque ele pode lascar você também, quantos, é, quantos lascaram, porque comprou o nome no carro, você emprestou o nome para comprar um carro,